Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, presídio e reunião do Conselho Superior de Defesa na Segurança no Conselho do Estado, rodirona membro Sirania Hanoi com a proposta do governo para a extensão do estado de emergência para o Fulham e Datan. Liru-se comunicado, universitário-acesso e a terça-não, força e russa-média, presidente da República, Rene Extraordinário, Conselho-Ministro, Hohin, forte decisão para a extensão do estado de emergência para o Fulham e Datan. Governo de pedido para a extensão do estado de emergência para a realidade de Catac, caso o positivo do Covid-19 aumenta globalmente. A Organização Mundial de Saúde é a situação de cidadania para a extensão do estado de emergência para a extensão do estado de emergência para o Fulham e Datan. A Organização Mundial de Saúde é a situação de cidadania para a extensão do estado de emergência para o Fulham e Datan. A Organização Mundial de Saúde é a situação de cidadania para a extensão do estado de emergência para o Fulham e Datan. A Organização Mundial de Saúde é a situação de cidadania para o Fulham e Datan. A Organização Mundial de Saúde é a situação de cidadania para o Fulham e Datan. A Organização Mundial de Saúde é a situação de cidadania para a extensão do estado de emergência para a extensão do estado de emergência para o Fulham e Datan. Tchau, tchau.